Quero saudar aqui todas as mulheres presentes, porque a nossa gestão, o carro foi bem fácil para dizer que é uma secretaria de carminha, mas tem força de secretaria. E esses dez meses já fizemos trabalho, até a governança é preguiça de nossa secretaria. E ela, bem escurida, está à frente, ouve a secretaria de carminha, para fazer atendimento, é muito importante. E o povo, que essa equipe da secretaria trabalha, são pessoas capazes, pessoas que a gente tem que salvar, porque esse pessoal tem um bom desempenho dentro e durante esses dez meses. Isso é muito importante para as mulheres do mês, ser representadas, ter voz, ter vez, porque a gestão passada não existia nem coordenação. E essa gestão, como nós pegamos na época da campanha, teria uma oportunidade para as mulheres, porque são as pessoas mais importantes do nosso município e também do mundo, porque elas é quem conversa a nossa geração. Então, eu tenho certeza que os homens têm que baixar a cabeça deles e saudar as mulheres. Aplausos. 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 Obrigada.